Cara, eu sempre fui assim, ó Tipo, tudo que o Leco falava, João, não faça Eu escondido fazia, sabe Tipo, foda-se O Leco, cara, o Leco é uma pessoa Extremamente correta O Leco é foda, eu respeito muito o Leco Por isso, sabe, ele é uma pessoa extremamente correta Só por isso E eu, cara, sempre fui porra louca, né, cara Hoje em dia eu sou muito mais Correto graças aos ensinamentos do Leco Mas antigamente, foda-se Eu entrava nos grupos de pirâmide Mas não pra participar Pra pegar O nome de quem comandava aquele grupo ali Pra até chegar no cabeça Eu ia entrando nos grupos Entrando nos grupos e Tem um grupo aqui, ó O CPI tá se destacando no grupo Vamos pôr ele em outro aqui, ó Com os caras mais cabeça e tal Cara, eu cheguei Num patamar que eu me vi Do lado do Lado do... Eu tenho uma foto, cara Fazendo pirâmide aqui na frente Esse Bitcoin é o... Claudinho, riqueza Na frente da porta da Unique Forex Eu, na frente da porta da Unique Forex Fui comendo um restaurante do lado ali E os caras da Unique Forex Veram me bater, cara, no restaurante E aí no inseto acabou que a gente quebrou o restaurante Quebrado Eu mandei áudio pro Leco Sabe aquelas brigas de... Aquelas brigas de voar cadeira no restaurante? Cara, voar cadeira Voar cadeira É nada Quebrar copo na minha cabeça Olha só aí, ó Quebrar garrafa Não, peraí, peraí O papo é esse que saiu Quando eu fiz a pergunta Eu nem imaginava isso Vai pro corte Vai pro corte isso aí, ó Mas por que, João? Eles foram pra cima de Osaneiro? Eu tava tirando foto deles E tirando sarro deles, porra E mandando pros outros Falando que é o... O que eu falei, cara? Eu falei, ah, chegou os faraó A hora que eles entraram Eu falei, ah, chegou os faraó Aí eu... Começava a tirar uma selfie assim, né? Fala, galera, tô aqui no Egito Aí os caras não gostaram, velho Que era isso, João? Foi em 2019 Foi um dia antes da... Da Polícia Federal fechar a Unique Eu sabia que eles iam fechar Porque eu... Cara, eu pegava e mandava Não sei se eles chegaram a abrir as minhas... Meus e-mails e tal Mas eu mandava foto de... Print de conversa Dos caras prometendo lucro Falando que... Que era tal coisa, tal coisa E... Mandava pra Polícia Federal, cara Juntava a prova assim mesmo É... O Lego mandava uns áudios Engraçado pro Lego É que os caras falavam, hein? Os caras me mandavam um áudio assim Ô, abençoadinho Você tá totalmente errado Não sei o quê Cara, e nesse dia eu falava Cara, vocês não sabem nem o que é blockchain Vocês não sabem nem o que é o Bitcoin Vocês nem tem Bitcoin Vocês só estão roubando a galera e tal Na hora da briga e tal E... Eu gravei, cara O que eu pude eu consigo Consegui gravar Tomaram meu celular Muito bom isso O Lego deve até ter esses áudios, cara Tchau, tchau Tchau, tchau